A todos os idosos, eu agradeço o Projeto Esperança e o Dr. Francisco, que sempre nos apoia. E agora, com essa doação de cadeira de rodas, também vão ser muito úteis. E pode ser também qualquer doação, é sempre muito bem-vindo. E que Deus abençoe e um Feliz Natal para todos. Amém!